Hoje a gente está chegando aqui para visitar mais uma obra, Residência CB, Grand Royale, Magoçã. Aqui na casa a gente está na garagem para três livros cobertos e a gente tem entrada de cabelo por aqui. E aí a gente vai adentrar aqui em um corredor de acesso à casa. É uma casa diferente justamente por isso, porque não é uma casa que a gente tem uma entrada em uma parte coberta de uma sala de estágio. A gente entra e já tem visão completa aqui de uma área de piscina e de uma área de gourmet lá no fundo. E a parte social está em pé direito duplo também lá no fundo. Para cá a gente vai ter o escritório e para cá a gente vai ter um pequeno depósito e a suíte. Vai ter uma suíte para cá, que é uma suíte independente e depois três suítes. Sendo uma suíte master com closet nesse ponto aqui. Vamos ler uns horócráticos, tem uma suíte de baía de cardio e uma suíte corporativa no fundo. Agora vamos estar aqui. Vamos quereritet alltícias ao final desse corredor avarandado. A gente vai ter uma porta pilotante para dar acesso à sala em pé direito duplo. A gente vai ter sala de estar, jantar e cozinha americana naquele trecho do pé direito simples e lá em cima um estar íntimo, que vai ser um home theater com uma varanda e uma jacuzzi lá do lado esquerdo. A gente está aqui na sala em pé direito duplo e desse ponto a gente consegue enxergar aquele corredor avarandado que dá lá na entrada da casa. Nesse ponto a gente vai ter um corredor de acesso à área íntima, onde a gente vai ter a rouparia e o acesso a três suítes. Aqui nas minhas costas a gente vai ter uma ilha da cozinha, que vai estar sobre esse pé direito mais baixo e essa cozinha ela vai ser completamente entregada com o espaço gourmet. O espaço gourmet vai receber um trecho de bancada de forrasqueira aqui e um grande mesão. Aquelas duas portas que a gente está vendo ali no fundo, elas vão servir a da esquerda para o lavabo externo e a da direita para uma sauna. A ideia do cliente sempre foi essa, ter uma casa completamente térrea e que ela pudesse ter vista para ela mesma. Ter a conformação de um pátio interno. Então a gente tem a conformação como se fosse um U aqui, ou um grande C, que a gente vai ter a casa sendo abraçada, o espaço interno sendo abraçado pela casa, no espaço gourmet, o trecho da área social, dos quartos, da garagem e do escritório. E aqui do nosso lado direito, a gente vai ter um trecho em fogo de chão e também uma piscina com um spa. Ali a gente já tem as esperas para a escada que vai dar acesso ao segundo pavimento, porque ela vai ser completamente em concreto, armado, aparente. Essa porta ao lado da cozinha, a gente vai ter primeiramente a dispensa, uma dispensa bacana, iluminada, vai ter algumas prateleiras aqui e depois da dispensa, a gente vai ter uma área de serviço, que a gente vai ter uma bancadora direto, de frente aqui para a janela, e uma porta de acesso ao pátio dos fundos da casa aqui. É uma área bem iluminada, bem ventilada, um espaço bem legal aí para a área de apoio e serviço. Aqui é uma das suítes gêmeas, então a gente vai ter todo o trecho do quarto nesse ponto. A esquadrinha é interiça, em vidro, tela mosquiteiro e também tem resina integrada. E a gente sempre vai ter um acesso tanto interno quanto interno, e nesse ponto a gente tem o banheiro. É um banheiro baixo mesmo, com bancada, baixa sanitária e chuveiro. E aqui a gente vai ter um trecho de esquadrinha fixa, com vasculante na parte superior. Nesse ponto a gente vai ter um grande armário de rouparia, que vai servir para atender todas essas suítes internas. E ao final desse corredor a gente vai ter a suíte master. Essa suíte master vai ser o quarto mais generoso da casa, que vai ter uma maior abertura, conexão direta ali também com o jardim interno. e ela vai ter dois pontos especiais. O primeiro é o closet, ela tem o closet no closet sempre desse ponto, e também um banheiro, que é um banheiro com duas cubas para cá, bacias sanitárias e um chuveiro duplo aqui desse lado também. O último ponto aqui é a questão do home office. É um home office muito bacana, que é um home office que tem um banheiro próprio também, uma suíte igual às outras, se vocês quiserem, se for um uso futuro também do cliente. e o legal é que ele vai ter uma vista direta desse grande pátio interno também, quando estiver trabalhando. Olha que legal! Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa, e também de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado e até a próxima!